Olá, inscritos, tudo bom? Eu sou a Nidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje, nós estaremos abordando os cuidados de enfermagem com os catéteres, sondas e drenos. É isso aí. Então já se inscreve no nosso canal, me segue lá no Instagram, alexandra.one.g e vamos para o que interessa. Agora eu te pergunto, o que você sabe sobre catéteres, sondas e drenos? Nós vamos conhecer os principais. Vamos começar falando dos catéteres periféricos. Nós temos dois tipos. O scalp, que ele é utilizado para terapia medicamentosa rápida. Uma infusão rápida de soroterapia para correr em duas horas. Utiliza-se o scalp. Ele é formado ali pela agulha. Ele tem ali aquelas asinhas, asas plásticas, também conhecidas como butterfly. O scalp, ele possui várias cores, calibres e numerações, que vai do 19 ao 27. Durante o procedimento, a agulha, ela permanece na veia do paciente. E isso pode causar lesões, caso o paciente se movimente de forma brusca. Então o que a gente faz? Utiliza esse dispositivo agulhado para infusões venosas rápidas. Já o gelco, ele é utilizado para medicações em até 24 horas, 72 horas. A depender ali, né, da integridade ao redor da veia do paciente. Por isso é importante verificar se tem ou não a presença de flebite. Que é o inchaço da veia, que geralmente vem acompanhado ali de sinais flogísticos. Só relembrando, o scalp é do 19 ao 27. Já o gelco, ele é do 14 ao 24. E quanto menor a numeração do gelco, maior vai ser o calibre do gelco. O gelco com 14 é para pacientes alcoolizados, paciente que vai passar por uma cirurgia de grande porte. Já o gelco 24 é mais utilizado em recém-nascidos, idosos, pessoas que têm ali uma pele mais fraca. Pessoal, o gelco, ele também é um cateter agulhado. Porém, você vai utilizar essa agulha somente para puncionar. Utiliza-se a técnica de selding para puncionar o paciente. Depois que você punciona, vem o retorno venoso, você retira essa agulha. E o que vai permanecer na veia do paciente é uma borrachinha de silicone, tá? Que vai dar mais mobilidade e conforto para o paciente. Podendo ali ficar até 72 horas em infusão contínua. Esses são os catéteres periféricos, mas nós também temos os catéteres centrais. Estes, por sua vez, desemboca no coração. Existem vários tipos de catéteres centrais. Os de curta permanência, onde o paciente vai na unidade de tratamento, faz o tratamento, retira o catéter e volta para casa sem catéter. E temos os de longa permanência, que o paciente vai na unidade de tratamento com o catéter e volta para casa com o catéter. Como exemplo de longa permanência, a gente tem o portocat, que é totalmente implantado. E esse portocat, a cada 30 dias é necessário o paciente estar indo na unidade hospitalar, fazendo ali uma manutenção do catéter. Profissional habilitado, ele vai puncionar, ele vai tirar a heparina que está lá dentro, vai salinizar, fazer o flush com soro fisiológico e vai heparinizar novamente. E o catéter de Rickman, ele tem ali dois lumens, alguns podem ter três lumens. Esse catéter de Rickman, é necessário estar fazendo uma manutenção nele semanalmente. Esse é um tipo de catéter que ele dá uma vazão muito grande. Por exemplo, o paciente que faz transfusão de medula. Esse tipo de tratamento exige bastante do paciente, medicação, transfusão, exames. Então, esse catéter, ele proporciona essa estabilidade para o paciente. Outro exemplo, um paciente que está com uma proposta de 10 meses de tratamento para um câncer, por exemplo. Então, a gente vai utilizar um catéter central, porque pensa, toda vez que o paciente vier na unidade de tratamento, e a gente tiver que puncionar acesso periférico, isso vai lesionar as veias, ainda mais se o paciente tiver uma certa restrição de veias. Paciente obeso, paciente muito caquéticos. Então, a gente utiliza ali um catéter central para preservar também a rede venosa do paciente. O catéter de Rickman, catéter periférico de inserção central. Ele é utilizado em monitorização hemodinâmica, nutrição parenteral prolongada. Ele também é um catéter muito utilizado. Temos aqui também o permacate, que é utilizado em pacientes com insuficiência renal, que tem ali uma fístula arteriovenosa e precisa de fazer hemodiálise. Os rins não estão funcionando bem, então a gente vai utilizar uma máquina para filtrar esse sangue. Temos também o catéter de Chile, que ele é implantado pelo médico. Eles fazem ali uma anestesia local, implantado ali na jugular interna ou no tórax do paciente. Possui dois lumens ou duas vias, é a mesma coisa. Pode ser utilizado também em pacientes em tratamento quimioterápico prolongado. Esses são catéteres implantados no paciente, com exceção do portocate, que ele é totalmente implantado. Totalmente. Você não vê ele saindo para o lado de fora. O portocate fica dentro da pele do paciente. No portocate, o paciente pode tomar banho de imersão. Nos outros catéteres de longa permanência, eles não podem tomar banho de imersão com o catéteres. Claro que existem vantagens e desvantagens, né? Em relação à higienização, cuidados para não contaminar. Alguns exigem manutenção de rotina, outros mensal. Mas vale muito a pena. As complicações são baixas para quem adere ao cuidado, ao zelo, né? No caso do pique, por exemplo, o paciente não pode levantar peso de braço. O paciente que faz academia. Por quê? O catéter vai ser implantado no membro direito e vai desembocar na veia cava superior, coração. Então, tem que ter todo o cuidado. Todo o cuidado. Existem restrições, mas também existe ali a vantagem, a segurança e a prevenção de riscos. Temos também os catéteres de curta permanência, que é o caso do Arro. Assim que o paciente é internado para fazer o tratamento, o profissional habilitado faz a introdução do catéter. Assim que termina o tratamento, tira o catéter e o paciente volta para casa sem o catéter. Teve que voltar de novo para fazer tratamento? Coloca de novo o catéter. Terminou? Volta sem o catéter. Essa é a desvantagem. Toda vez que você for fazer o tratamento, a gente tem que ir lá e inserir o catéter. Então, para facilitar, nós temos aí os catéteres de longa permanência, que você vai para casa com o catéter. A gente já falou do catéter periférico, do catéter central. Agora, nós vamos falar dos catéteres vesicais. Nós temos três tipos. Catéter vesical de demora, catéter vesical de alívio e os catéteres retais. O que eu tenho que saber no cateterismo vesical de demora? Essa sonda, ela possui dois lumens, duas entradas e o procedimento é realizado de forma estéreo. Somente o enfermeiro pode fazer cateterismo vesical. Na sonda de demora, você vai testar o balonete antes de introduzir a sonda no paciente. Geralmente, utiliza-se 20 ml de água destilada para insuflar o balonete. Em relação à numeração da sonda vesical em mulheres, é de 14 a 16 frentes. Já nos homens, é de 16 a 20 frentes. Pessoal, só deixar claro que a sonda vesical de demora, ela é indicada para paciente com incontinência urinária. Não consegue controlar a urina. E também em casos de retenção urinária, paciente retém diurese. Já a sonda vesical de alívio, ela só tem uma entrada. Ela não possui balonete. Ela é descartável. E ela é utilizada em caso de retenção urinária para esvaziar a bexiga. Esse é um procedimento estéreo, assim como a sonda vesical de demora. Porém, na sonda de alívio, eu vou fazer o procedimento e vou descartar a minha sonda. Já a sonda vesical de demora, o paciente pode permanecer sondado em até 72 horas. Ou mais, a depender ali da indicação médica. É importante o enfermeiro estar atento ao débito urinário, a característica dessa urina, para melhor aprazamento na evolução do paciente. Falando agora dos catéteres retais, geralmente são utilizados para aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso. Porque a ponta do catéter vai desembocar ali no final do intestino grosso. E vai liberar a solução ali para lavar o intestino. É utilizado também para retirar conteúdo fecal, que está retido ali. Por exemplo, o médico prescreveu um enema para lavar o intestino. No enema, a gente sabe que o medicamento pode ser administrado até 500 ml. Porém, se o enema não resolveu, vamos partir para a enteróclise. Na enteróclise, que é feita gota a gota, aí sim é introduzido um catéter. A enteróclise é acima de 500 ml para lavar o intestino. Indicado em casos de constipação intestinal ou obstrução intestinal, esses procedimentos podem ser realizados em qualquer faixa etária. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de drenos mais utilizados. Entre os mais utilizados, nós temos o dreno aberto, por exemplo, o penrose. Ele vai drenar líquidos, secreção, infectadas ou não, no pós-operatório. Geralmente, o dreno é colocado por meio de uma contra-incisão. Não diretamente no local da incisão cirúrgica. Para evitar a obstrução do lúmen do dreno, o mesmo deve ser observado e mobilizado a cada 12 horas. Ou seja, sempre que o enfermeiro, por fazer um curativo, ele tem que tracionar o dreno. E a troca do curativo tem que ser feita de forma estéreo. Nós também temos aqui outro tipo de dreno, que é o de sucção, né? Um dreno fechado aí. Esse que vocês estão vendo aí, em forma de sanfoninha, é o nosso querido portovac. Você coloca vácuo dentro dele e ele suga a secreção, o líquido que está contido na cavidade. Geralmente, ele é utilizado em grandes cirurgias. Por exemplo, abdominoplastia, cirurgia de fêmur, cirurgia de tórax. Ele drena também líquidos serosos, sanguinolentos. Nós também temos o dreno de Abramson. Ele é utilizado para irrigação e aspiração contínua. E ele vai drenar ali grandes volumes de líquidos, tá? Por exemplo, ali intra-abdominais. Temos também o dreno de Gher. Ele é introduzido nas vias biliares. E ele vai fazer drenagem e descompressão. Após, por exemplo, uma anastomose biliar. Ele é fixado através de uma sutura na parede do adenal. Nós também temos aqui os catéteres para drenagem de abscesso. Por exemplo, numa síndrome compartimental do crânio. O paciente teve um TCE. E é necessário o quê? Drenar líquido. Líquido céfalo raquidiano que se acumulou na cavidade cerebral. Então, a gente vai pôr uma derivação ventricular externa. Que vai drenar esse líquido. Alguns cuidados de enfermagem com drenos. O enfermeiro tem que observar e registrar diariamente a cor desse líquido. O aspecto, o odor, a quantidade. Para evitar também obstruções desse dreno. Está sempre descartando e registrando. Só lembrando que toda vez que for trocar o curativo. O enfermeiro tem que fazer de forma séptica e de forma estéreo. Para não contaminar o local da incisão do dreno. E em casos de pós-operatório. Isso vai o quê? Diminuir o tempo de internação. Fazendo com que o paciente alcance o mais rápido possível a alta tão desejada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Me segue lá no Instagram. alexandra.one.g Toda semana a gente tem vídeos novos aqui no canal. Sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Conto com você, meu querido. Que Deus te abençoe, te dê a paz. E obrigado pela sua atenção. Valeu!